Não sei se aquela praça tem lá sua magia, se aquele banco duro tem outra serventinha, mas sei que ali sentado meus braços te envolvia e ouvi o som mais puro que era a voz que me dizia, meu amor, meu amor. Na praça toda verde de esperança, convergem casais de namorado e sabiás que cantam afinado. Tocando corações apaixonados e os beijos que se trocam lá na praça, disfarçam mil declarações sem fim. E o verde da esperança que nos une faz da vida grande praça do amor. Não sei se aquela praça que um dia foi meu espaço, embalando uma criança, sentiu todo meu cansaço pelo tempo que passou, com feitiço fez um laço, prisioneiro sem fiança, repetimos passo a passo, passo a passo, meu amor, meu amor. Na praça toda verde de esperança, convergem casais de namorado e sabiás que cantam afinado, tocando corações apaixonados e os beijos que se trocam lá na praça, disfarçam mil declarações e sem fim. E o verde da esperança que nos une faz da vida grande praça do amor, meu amor. Não sei se aquela praça que me viu amando tanto, a criança que embalava e a mulher pra quem eu canto, se com doido sofrimento nos envolve pra meu espanto. E transformo que chorei numa frase de acalanto, meu amor, meu amor. Na praça toda verde de esperança, convergem casais de namorado e sabiás que cantam afinado, e os beijos que se trocam lá na praça, disfarçam mil declarações, enfim. E o verde da esperança que nos une faz da vida grande praça do amor, meu amor, meu amor. Amém. 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 Amém.